Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Pá na buceta, tudo lá dentro Pá na buceta, tudo lá dentro Pá na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Convoca as meninas pra sentar na piroca 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 Você quer sentar por cima? É só me enxaba que eu vou Maltravando com a rabita, vai sentando com o popó Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Pá na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Convoca as meninas pra sentar na piroca 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 Maltravando com a rabita, vai sentar na piroca Maltravando com a rabita, vai sentar na piroca Maltravando com a rabita, vai sentar na piroca Popó Maltravando com a rabita, vai sentar na piroca Maltravando com a rabita, vai sentar na piroca Maltravando com a rabita, vai sentar na piroca